Quer preparar a sua casa para a torcida e ainda concorrer a 10 mil reais por dia? Então aproveite as ofertas da Telha Norte e participe da promoção Torcida Forte. A cada 10 reais em compras, você concorre a 10 mil reais por dia. Consulte regulamento porque essa promoção é válida até o dia 9 de junho de 2014. Plafom Matrix 30x30 com duas lâmpadas Bronze Art, só 40,90. Telha residencial com 5mm 2,44 por 1,10, Brasilite, só R$ 29,99. Revestimento Miami Bianco 61x31, Itagrez, só R$ 22,90 ao metro quadrado. Facilite e venha logo para o Telha Norte, porque aqui além de encontrar as melhores marcas e as melhores ofertas, você ainda pode parcelar as suas compras em 24 vezes iguais no cartão Telha Norte. Quer ainda mais facilidade? Compre também pelo site telhanorte.com.br. É Telha Norte, torcida feliz é o nosso forte. Venha logo para cá!